Salve FU Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o FU Mania em Dia, quadro que traz pra vocês aí de segunda a sexta-feira, sempre às 19h no horário de Brasília, aqui no YouTube, alguns dos principais destaques do esporte a motor. E nesta quarta-feira, dia 14 de outubro, não vamos de destaques, na verdade hoje aí eu vou de cross post. Então, pra quem ouviu nosso FU Mania em ponto de ontem, que é um quadro que vai ao ar aí de segunda a sexta-feira com Carlos Garcia comigo aí no seu agregador de podcast preferido. Então, ontem falamos aí sobre o Ricardo, sobre o Ricardo ter vencido a aposta dele com o Abitebu, né? E pra quem não sabe, então, os dois aí apostaram que se o Ricardo conseguisse um pódio nessa temporada, ele escolheria um desenho pra uma tatuagem e o Abitebu escolheria o local que ele, Abitebu, claro, faria essa tatuagem. E aí agora, depois do pódio do Ricardo, então, na última semana, no último grande prêmio aí, no grande prêmio de Eiffel de Fórmula 1, que foi realizado em Nürburgring, o Ricardo conseguiu, enfim, esse pódio da Renault. E agora, a dúvida é que parece por todo mundo aí, é qual será a tatuagem que o australiano vai escolher, então, pro Abitebu fazer. E ontem, no nosso FU Mania em ponto, eu citei aí que cheguei à conclusão, claro que foi uma brincadeira, na verdade, baseado até nas declarações do Ricardo, o Ricardo, assim, que conquistou o pódio. Então, ele foi perguntado ali na zona de entrevistas ainda, se ele já tinha ideia do que ele faria, né, de qual desenho ele mandaria o Abitebu fazer, e ele disse que ele vai fazer alguma coisa que lembre ele, né, o australiano, e que lembre também a Alemanha. Então, eu brinquei lá no podcast que ele ia desenhar um texugo, né, foi essa palavra que eu usei ontem, um texugo, que é o animal lá que representa o Ricardo, comendo aí um salsichão, até adicionaria uma cervejinha ali do lado também, já que ele disse que vai ter alusão à Alemanha. Então, foi essa brincadeira que eu fiz ontem lá no podcast, e recebi até algumas mensagens aí, agradeço as mensagens das pessoas que me enviaram, que gostaram aí da brincadeira. Então, hoje, eu resolvi trazer pra vocês aqui o que é esse texugo, entre aspas, que eu falei ontem no podcast do FU Mania em ponto. Então, fiz uma pesquisa aqui, e aqui no Brasil a gente conhece esse texugo, que na verdade não é texugo, tá? O Ricardo lá, então, ele é o texugo do mel, ele se diz ser o texugo do mel, que aqui no Brasil a gente conhece como ratel também, né? E o ratel é um mamífero, e é um dos mamíferos mais corajosos, digamos assim, de toda a natureza, né? Então, ele vive lá na região da África e da Ásia também, e ele pesa cerca aí de, ele entre 4 a 28 quilos, e tem um porte de um cachorro médio, digamos assim. Mas, o grande lance do ratel é que, como eu disse, ele é um animal muito corajoso, então ele não arreda o pé de jeito nenhum, ele não arrega a briga, né? E aí, até vou fazer uma brincadeira pra quem tem criança aí, deve já ter visto aquele filme, aquela série, né? A Guarda do Leão, e lá tem o Bunga, que é nada mais, nada menos do que um ratel, e ele é o mais valente das terras do reino, né? É assim que, no desenho, chamam ele, e não é à toa. Então, o ratel, ele realmente, como eu disse, já não, ele não arreda o pé pra briga, e ele parte pra cima, não, não tem imagens registradas aí, na verdade, de um ratel arregando qualquer briga, mesmo que seja com leões, leopardos, e aí, o curioso, ele também come cobras, pois é, o ratel come, ele é predador das najas, e com o tempo, ele vai desenvolvendo, né, ali, uma imunidade pro veneno da cobra, então ele pode ser picado por cobras, e ele não, não, o veneno das cobras não afeta ele, então realmente é um animal muito valente. Tem uma outra característica dele, que ele também é chamado de texugo do mel, porque ele come o mel das abelhas, direto lá da colmeia, então ele tem a casca muito grossa, ele é casca grossa aqui, fazer uma brincadeira, mas essa, essa casca grossa dele, permite que ele coma o mel ali, direto na colmeia, e as abelhas não consigam picar ele. Bom, então foi por isso que o Ricardo escolheu, né, o seu apelido aí, Honey Badger, que nada mais nada menos é o texugo do mel, ou então o ratel, ele que é sempre sorridente ali no paddock, então ele explicou também, na fala dele, ele na época fez uma declaração que eu vou ler aqui pra vocês, que deixa bem claro por que que ele escolheu esse nome de ratel, né, então ele diz, é provavelmente o animal mais destemido do reino animal, quando você olha para ele, ele parece bastante bonitinho e fofinho, mas assim que cruza o seu território, ele se transforma em um selvagem e vai atrás de qualquer coisa, tigres, cobras, ele gira muito rapidamente, mas ele é um cara bom. Então eu acho que essas palavras definem, né, muito bem o australiano, e eu quis trazer pra vocês hoje aqui essa curiosidade, né, pra quem não sabe então, esse é o motivo do apelido do Ricardo. E aí, o que você achou do nosso vídeo de hoje? Comente aqui abaixo, claro, se você gostou do vídeo, deixa aquele seu curtido, seu joinha, e compartilhe com seus amigos também, porque isso é muito importante aqui pro nosso canal, faz com que o canal cresça, também que o conteúdo torne cada vez mais relevante pelo YouTube, e a gente consiga apresentar isso pra mais fãs de automobilismo, assim como você. Então não perca aí os nossos outros produtos, né, a gente tem aí de segunda a sexta-feira, como eu disse, o FU Mania em ponto, com o Carlos Garcia e comigo, é você encontra aí no seu podcast, no seu agregador de podcast preferido, e semanalmente, então, vai ao ar o FU Mania Mundo Afora, com o Alexander Gonvaldi, o Felipe Jacomelli e o Léo Marçon, que é um panorama aí sobre os brasileiros no exterior, e semanalmente também vai ao ar o Fulgaz Podcast, com os Gabriéis aí, Gabriel Lima e Gabriel Carvalho, então falando tudo pra vocês sobre MotoGP. Por hoje eu fico por aqui, a gente volta amanhã com mais vídeos pra você, um grande abraço e até mais!